O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, Paulo Kendi. Olá, presidente. Tudo bem, Geisa? Tudo ótimo. A gente sempre começa esse capítulo da Agenda falando da apoação das instituições. O senhor pode contar um pouquinho para a gente sobre o trabalho e o papel que desempenha a AERJ no Estado do Rio? A AERJ, a nossa associação, tem por base apoiar as empresas de engenharia, dar apoio às nossas associadas no que diz respeito aos contratos de obras públicas e dar o assessoramento necessário e representar as empresas em todas as entidades que sejam necessárias. Esse é mais ou menos o foco da associação que visa efetivamente defender e representar as empresas de engenharia do Rio de Janeiro. Em relação à Agenda de Futuro para os próximos quatro anos, quais são os temas, na opinião da AERJ, que não podem ficar de fora da agenda dos deputados estaduais eleitos para essa legislação? Os próximos quatro anos têm muitos desafios. Os próximos anos em si. O Rio de Janeiro foi um estado que foi sendo dilapidado ao longo dos anos. A nossa malha rodoviária é muito ruim para escoamento de qualquer produção agrícola ou industrial. E também, com muito tempo até hoje, nós não temos uma tributação que seja atraente, atrativa para a instalação de indústrias e tudo mais. Os nossos tributos estaduais não são atrativos. Logo, a gente entende que a prioridade dos próximos quatro anos, a nível de governo estadual, não só de governo estadual, como também dos prefeitos das cidades do Estado, é que eles cumpram o verdadeiro papel deles. Ou seja, que realmente os órgãos contratantes cumpram a legislação, que os editais sejam editais que tenham as exigências mínimas e máximas que prevê a lei, e que esses contratos, depois de formulados, sejam respeitados, principalmente no que diz respeito à transparência e segurança jurídica. Hoje, nós temos alguns contratos e alguns problemas que trazem muita insegurança jurídica para as empresas de setor. Então, esses próximos quatro anos aí, e os vindouros, o que a gente espera é que realmente a gente tenha os contratos respeitados e que tenha muita transparência. Porque eu acho que só a transparência é que vai fazer com que realmente todos os procedimentos sejam de conhecimento de todos, inclusive da sociedade, de uma maneira em geral. Então, tem esse desafio aí, que nossos governantes, próximos governantes, eles realmente desempenham aí essa função de muita transparência nos contratos e de respeito aos contratos e à legislação. De que forma o não respeito a esses contratos impactou na vida das empresas de engenharia aqui no Estado do Rio? Bom, elas impactou e ainda impactam. Nós temos aí alguns exemplos de contratos que não foram cumpridos por parte dos contratantes. Então, eu não quero citar nenhum caso assim especial, mas existem muitos contratos que não são cumpridos, não é executado da maneira que foi impactuado. Isso impacta bastante no desenvolvimento das obras das empresas. Outra questão também que precisa ser revista é a questão de reajuste de preço. Nós temos hoje, por exemplo, contratos dentro dos estados e municípios que preveram 24 meses de reajuste de preço. Isso realmente não tem como nos dias atuais, com todos esses acontecimentos, a gente ter contratos por 24 meses de período de reajuste. Isso aí realmente causa um problema muito sério. as empresas de engenharia do Rio hoje em relação às empresas de outros estados estão, vamos dizer assim, com problemas de faturamento, com problemas de margem de luto. Isso faz com que as empresas não tenham investimento. Os equipamentos das empresas não são renovados e, com isso, o Rio de Janeiro, as empresas do Rio de Janeiro estão ficando atrás em relação às empresas dos estados, em que os órgãos contratantes dão apoio a essas empresas dentro do que a legislação manda. A gente não quer nada fora do que manda a legislação. A gente quer que respeite a legislação. Desde que respeite a legislação, eu acho que a gente, vamos supor, as nossas empresas vão continuar crescendo. Do jeito que está, não está tendo crescimento das empresas em nenhum aspecto aqui no Estado. Como a ERG pode participar do desenho dessa agenda e a execução dessas ações? A ERG tem participado. A gente tem procurado, vamos dizer, os organismos, os órgãos públicos, levado esse pleito para eles, mas, na prática, nós não temos sido atendidos. E a nossa luta é sempre estar junto aos órgãos, fazendo os pleitos, conversando, pedindo que sejam modificadas algumas práticas que vêm sendo aplicadas aqui no Rio para que a gente possa mudar. Essa é a atitude da ERG já há algum tempo. Então, a gente vem pedindo transparência, vem pedindo legalidade. E vem pedindo que não haja arbitrariedade, porque ocorre, às vezes, de ter muitas arbitrariedades que prejudicam demais o nosso setor. Em relação à participação da ERG no Fórum de Desenvolvimento, desde o início, desde a criação do Fórum há 19 anos, a associação faz parte do Fórum. Qual a importância para vocês de terem assento nesse departamento aqui? A gente julga que é importantíssimo a gente estar nesse Fórum, em vários sentidos. Atualmente, está havendo grandes mudanças no cenário mundial, a nível tecnológico, ambiental e etc. No Brasil, e acho que em especial no Rio de Janeiro, onde nós somos sediados, muitas mudanças vêm acontecendo ao longo dos últimos anos. A ERG vem acompanhando essas mudanças, tendo, dentre outras medidas, implantado em 2015 o Código de Ética e Conduta. Código de Ética, Conduta e Compliance. E, a partir daí, iniciou também um programa de integridade, se associando ao Instituto ETS, ETS, criando canal de denúncia, disseminando essa prática às suas associadas. Então, entendemos que essas mudanças seguirão continuamente. E precisamos ocupar todos os espaços possíveis, principalmente num fórum como esse, que, dentro da ERG, de onde emanam as legislações que disciplinam a conduta do Estado. O Fórum de Desenvolvimento precisa de instituições como a nossa, que tenham comprometimento com o nosso Estado. Então, para que as mudanças possam surgir, a ERG, claro, com devido respeito às demais entidades, se sente, assim, bastante estruturada e preparada para contribuir para a solução de um Estado melhor para os próximos anos. Obrigada, presidente, por abrir aí um espaço assim na sua agenda para contribuir para a agenda de futuro do Estado do Rio. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, pelo espaço que vocês têm dado a gente. Muito obrigado. Além das entrevistas que foram exibidas nos últimos quatro meses no canal da TV Alerje, o Fórum da Alerje de Desenvolvimento Estratégico também reuniu esse material em um e-book, Agenda de Futuro 2023, com conteúdos inéditos. Ele está disponível no site www.querodiscutinomeuestado.rj.gov.br. E se você perdeu algum programa, corre no nosso canal do YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aqui embaixo. Semana que vem, retomamos a programação normal com novas pautas sobre desenvolvimento econômico do Estado do Rio aqui no programa Rio em Foco. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.